...de brincar, mas claro, tudo com muito cuidado. Alice e Ana Beatriz estavam empolgadas com os brinquedos. Ela gosta mais do de água, mas o que eu queria era naquele lá. Só que dá um pouco de medo. A gente estava muito ansiosa porque estava fechado, aí a gente veio aqui no dia que abriu, aí agora a gente está aqui de novo. O parque Mutirama ficou fechado por mais de dois meses e foi reaberto depois do último decreto da Prefeitura de Goiânia. A entrada, por enquanto, é gratuita, mas do dia 20 a 30 de maio, para entrar, cada família precisa trazer um quilo de alimento não perecível. Esses alimentos serão doados para famílias carentes. A capacidade máxima do parque é de 6 mil pessoas, mas por causa da pandemia só vai receber metade do público. O horário de visitação é das 10 da manhã às 4 da tarde, de quinta-feira a domingo. É muito difícil, eles dentro de casa, aí trazer, bom que eles brincam.